e como tem muito dinheiro para o projeto de integração, eu quero que a gente faça logo, antes que eles desistam de fazer esse financiamento. Então, eu queria, companheiros e companheiras, aqui passar a presidência do Mercosul para o companheiro Santiago Penha, presidente do Paraguai. Muito obrigado, querido presidente Lula. Al terminar esta cumbre no ano 2023, o único que se me ocorre é perguntar-te quanto mudou o Mercosul em estes 20 anos. Te tocou há 20 anos. E espero que esta cumbre, e agora estamos firmando sem nenhum problema, eu acho que tenha melhorado o diálogo. Eu queria só aproveitar. Você deve ter os números oficiais do quanto evoluiu a questão do Mercosul. Não só a relação entre nós do Mercosul, mas a relação do Mercosul com a América Latina e com outros países. Eu tenho, por definição, sabe, de vida, que a integração, para mim, é uma coisa extremamente importante. Só para você ter ideia, eu, depois que deixei a presidência da República, em 2010, eu tinha visitado todos os países da América Latina, todo, todo, América Latina e Caribe. E depois que eu deixei a presidência, eu visitei 12 países aqui da América do Sul. E eu visito porque a integração política não é apenas comercial. Ela é comercial, ela é política, ela é cultural. Tem muitas coisas que fazem com que a gente possa construir benefícios para os nossos povos. E eu vou continuar fazendo isso. Você sabe que eu sou um fanático pela relação com a África, até porque eu acho que o Brasil tem uma dívida histórica com a África, e nós temos que pagar, sabe, transferindo tecnologia. E acredito, sinceramente, na integração da América Latina. Acredito, trabalho com isso, acredito nisso, mas é uma dificuldade. Não tem problema, sabe, que troque de presidente a cada quatro anos, tem um mais da direita, um mais da esquerda, um mais favorável, um mais contra. Um dia a gente vai encontrar o demorador comum. E eu acho bem, aqui, passar a presidência pró-têmpere para você é uma expectativa muito grande minha, e eu acho que das pessoas que estão aqui. Você, apesar de jovem, é um companheiro que tem uma vasta experiência, inclusive do lado da burocracia, que muitas vezes é quem determina o que acontece nas reuniões dos presidentes da República. Então, você pode ajudar, e eu estarei torcendo e fazendo o que for necessário para te ajudar, para que você consiga fazer tudo aquilo que o Mercosul precisa na sua presidência. Boa sorte, querido. Boa sorte, querido.